Mano, eu não sou atleta, eu não preciso treinar bem posterior. Faz dois exercícios e tá safe. Meu posterior já é bom, já, velho. Eu jogo bola. Você finge que eu jogo bola, assim eu não jogo palestra. Você é um animal posterior que dá volume na perna. Pô, mano, mas olha o tamanho da minha perna, velho. Só que aqui, ó, o tamanho da perna, fi. E aí, mano, sua alegria? Iodinha, iodinha. Pô, traz hard aí, mano. Óbvio. É, raio e comunicação. Ampliando a pool? Ah, dando aquela ampliada, né, velho? Eu fico feliz que o LoL tá diferente, velho. Foco, irmão, você não é mais ator. Aqui é Yopro Player. Ó, a Evelyn tá fazendo... Tá startando o terceiro campo agora, no bot side. Não, o Billy Gun, que é level 2. Morre, 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 morre. New season, new meta. Compensação, eu dei um nível 3 aqui, que foi horrível. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pegado. Whisky, paga, ó. Tá sem mana, tá sem mana. Ah, o Whisky... Não, não, não. Ele flechou muito cedo. Ah, Leona flechou? Eu vou andar com o seu pé. Toma, toma, toma. Ai! Boa. Matou? Não. Cara, isso é muito ruim, velho. Deu bom. Relaxa. O que não pode é você desanimar, irmão. A cara tá uma bosta, hein, mano. 10 horas pra vir outro quê? Yodão! Pior que é meio perigoso, né, isso aqui. Esse movimento. Eu vou botar uma mar de galinha e a gente pegar ela lá. Ué, a galinha dela já... Ah, a galinha respondou. É, se pá que dá o jogo aqui. Ou eu... Ó, ela aí. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Vai na EV, vai na EV, vai na EV. Vai dar um quê aí, pelo amor de Deus, Yoda? Eu queria dar o quê? Mas eu não tenho energia pra nada, pô. A boneca tá sem energia pra nenhuma. Pô, só fazendo uma adenda aqui. Você sabe como funciona o Edo Chaco? Não. Tipo assim, eu dou mais dano quanto menos vida o cara tiver, entendeu? Então, tipo, se for pra finalizar, é melhor você deixar o cara... Dá o máximo de dano que der, eu jogar a foca por último. E eu ainda tô de colheita. Caralho. Uh! Mono Evelyn, não passarás. Eu colo aqui, hein? Você consegue dar o cheesecake dele inverso aqui? É que ela tem mana pra ultar, mano. Tem mais não. Matou? Ah, renoveu o Ignite. Será que mata? Acho que faltou uma Alaska. Vida do cara. Roubar o Red dela. Será que dá tempo? Ah, acho que o Kong tá vindo aqui. Ah, coisa do lobo. Tá por aí. Passei alguma Ward. Acho que tá indo três cara mid, viu? Não, não. Eu tô caindo pra cima aqui. Tem um Ward aqui comigo. Aê, seus otários. Mata o Pimpão. Pô, será que assistiu o Coringa? Coringa já é muito louco. Eu assisti esse dia só, sabia? Não tinha assistido ainda. Sério? Sim. Curtiu? Foi da hora. Fechei um pouco na cabeça, mas foi da hora. Cara, como assim, velho? Eu fui fazer um... Eu fui fazer um conteúdo aqui e deu ruim quase. Ai, morreu. Nossa, se eu acertar isso, você morre. Ah, é. Mas tô bem forte. Olha lá. Matou o cara com muita HP na T1. Será que eu vou ter que ir lá dar um salve? Acho que eles vão tentar fazer o DG, se pá. Ó, acertou o drag. Vem no drag, vem no drag, vem no drag. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso aí é aqui. Isso aí é de você. Acho que eu faleci. Óbvio. Você veio no drag e a gente mata, louco. Ah, ah. Toma. Bata, viu? Bata com a sua pele. Tô a Leona, tô a Leona. Eu tenho a faquinha, eu tenho a faquinha. Uh, binitrabe. Mano, a Evelyn não passará-se. Não, mano, eu nunca vou entender quem... Ai, deu merda. O lado. Ai, eu morri. Não passei a parede. Nossa, eu dei o que errado no susto. Eita, esse cara tá fora de posição, hein, mano. Alguém avisa ele. Nossa, velho. Que que é? Quantos pontos saíram, mestre? Mano, essa conta tava challenge e ela caiu por inatividade, velho. E, E, B, Barreto, valeu pelo sub. A chuva de Pog, tipo Ibiri, recuou. A Torino caiu, achei que ela ia lá cair, velho. Tá em casa, tá em casa. Tá ligado. Olha essa Leona. Tá com quantos pontos aí, Odão? Rapaziada, eu tô com 40 pontos do D1, mas eu fico caindo por inatividade também. A diferença é que eu fiquei 30 meses jogando o Conor. O Pim tá o dia inteiro jogando lá. Eu não sei como é que ele perdeu por inatividade, mas é isso. Não, pô, é do Carnaval, pô. Começou o ano agora. Eu lesionei, velho. Eu lesionei o PC aí, tô voltando agora, velho. O ano começou agora, mano. Tô testando se você tá de conteúdo ou não. Não falei nada. A vontade de roubar era alta, mas você já ia teotar no primeiro game. Olha os caras aqui, ó. Tô na Globo. Ai, ai, ai. Tô indo, tô indo. Ah, você tomou o quê? Tô em casa, velho. Tô em casa, esquece que a tua fileta tá de nele, né? Oh, a Eve, ele vai dar a volta e vim aqui, mano. Você me dá um covizinho. Ei, tem o de o Kong. Tem o de o Kong, né? Tem o de Akali também. Cara, eu esqueço que a Eve tá muito dano, velho. Mano, ele tá retardado, mano. Relaxa. É só questão de tempo. É igual o Pelé. O Pelé nunca esqueceu como jogar bola. Se ele pegar a bola agora, ele vai jogar bem. Sim, isso é o modo da chuteira. Você acha que se o Pelé jogasse agora profissionalmente, você acha que ele ia rodar os caras, assim? Depende. Na corrida eu acho que não, mas na gameplay... Ah, na gameplay, assim. Tipo assim, 10 minutos de gameplay, assim. Oh, 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 oh. Gameplay elevado, né, meu? Eu vejo que você tá treinando, hein, velho. Essa tática é nova aí, né? Não, mas você tá ligado que essa gameplay é mais difícil que a da Evelyn, né? Eu tenho 4 segundos de invisibilidade. E você ainda tem que apertar o botão pra ficar invisível, ela fica automática. E ainda faz a fumaça, velho. Olha, Mató. Falou, eu tenho emídio aqui. O jogo tá na mão, hein? Tá na mão. Vira e trabe. É, aquecimento, né? Mano, o pior é que a primeira do dia é pra ser troll, velho. Quando é stomp assim, é um bom sinal, velho. Tá. Eita. Ih, explodiu. Olha o Fear. Ué, como é que tu morreu, mano? É porque a pauta do bastão do Kong é maior do que o seu nariz. Eita, morri. Fui tentar marotar o marotador. Explica pra mim, Pimp. Toda solo kill é assim, tá ligado? O time dá um over, aí o time inimigo aproveita, e aí ao invés de eles ficarem suaves, eles dão o over do crover. E aí eles perdem a chance que eles tinham de ganhar. Antigamente era mais comum, mas hoje em dia é raro, velho. Olha o que o nosso time tá fazendo. Isso é o over do crover do brover. Não, sim, mas... Agora eles tão dando o over do crover do brover do brover, tá ligado? Não, mas... Tem que levar em consideração que os caras lá são muito troll, velho. Cara, eu acho que a gente quebrou a Kiwi, velho. Pô, essa é a hora que a gente fala, vamos parar de trollar e ganhar o jogo? Cara, eu tô com dó de gastar as ondas, chat, porque agora ela tá muito mais cara, velho. Na minha época era só 600, mano. Por isso que eu não tô usando, velho. Eu quero usar numa ocasião boa. Cadê você, Pinto? Eu tô chegando, mano. Nossa, ela ainda tinha o xqd ali, velho. Chegou e tá saindo fora, né? Mano, eu ia fazer o baron, aí eu achei que ia dar GG, aí vocês morreram. Cara, eu tô conseguindo ficar preocupado, é a segunda vez que nós morremos, assim. É, o over do crover do brover, do drover do drover. Tu fala pra parar de trollar e dar uma dessa. Eu, hein? Eita. Eita. Cara, eu fiquei triste, mano. E que acontece? Tipo assim, a gente perde esse jogo, assim. Lembra quando eu falei que a primeira do dia era um p*** no estompe? É porque o dia vai ser bom? É, o dia vai ser uma merda. É, mano. É melhor se já existir. Já vai... Já abre o si aí, já. Ô, ô Yoda. Vai dar ruim, mano. Tô mandando em casa dos caras, velho. É o Kong, é a Evelyn. Tem o que fazer, velho. Veste Evelyn. É o pior que os caras estão lá suavão fazendo barul, né? Vai ter que roubar isso aí, velho. Vai ter que roubar isso aí, velho. Ah, roubei. Roubou! Cadê o Biri Biri, velho? São dados de Pipe Raiz que mandaram a Biri Biri no ao. Ah, os caras falam que eu tô forçado, mano. Eu parei. Como assim, velho? Você roubou o barulho contra uma calhista, mano? Isso não é forçado, velho. O Biri Biri não é forçado, mano. Ai, velho. Os caras falaram... Ah, Pipe tá mó forçado. Fica falando merda no ao. Fiquei triste, mano. Anotei o feedback da galera. Assim, depende, tá ligado? Tipo assim, você matou um cara com aquele gank level 2 criminoso que você faz, mandar a Biri Biri eu acho meio forehead, tá ligado? Mas essa play, mano... Essa play, se alguém falar que é forçado, mano, o cara merece ser banido, velho. Pior que, mano... Nossa, GG. Mano, olha o Kongu e a Evelyn lá atrás do Lucian. Dois psicopatas, velho. Nice, GG. Matar a Evelyn humilde. Tá bem low já, hein, senhor? Dá GG, dá GG. Vou atrás desse debiloide. Ah, velho. Vai tomar no... GG. GG easy. A gente trolou pra dar vídeo e ganhamos. Tá safe. É um bom sinal isso aqui. E Odinha, depois de 10 anos, mostra que o League of Legends brasileiro ainda é baseado na criação de conteúdo e que nada mudou. Na hora que você falou, Pimp, você vai ter que roubar o Baron, você passou a visão, velho. Cara, provavelmente eu vou perder a monetização desse vídeo porque eu tô falando palavrão e o alcance vai ser limitado. Mas se você que tá assistindo esse vídeo, se virou vídeo, deixa o like e compartilha, mano. E, mano, vem assistir as lives. E você que tá vendo a live aí, mano, dá aquele sub, demorou? É, só agradece. Pimp, peguei Mítico no ML. Rola a skin humilde. Mas há quanto tempo você joga? Aumenta a voz do Yoda. Tá bom, tá já, tio. Pimp chama seu melhor amigo da vizinhança pra jogar um dia do nariz. Melhor setup. Agora a Ganka... É, tá bom, tá bom, tá bom.